Com um aluno aplicado pros meus pais sou dedicado Eles nem sabem que eu ando embriagado Com dinheiro, sem dinheiro, eu sempre ando travado Em qualquer boteco eu bebo fiado Eu sou quietinho só em casa Pra minha família não desconfiar de nada Eu mato da segunda aula Só sou anjinho na frente dos meus pais Sou CDF o ano inteiro Cretino, danado e farreiro CDF o ano inteiro Cretino, danado e farreiro CDF o ano inteiro Cretino, danado e farreiro E pra cantar comigo Antônio e Gabriel Lucas Moura, o mais CDF do Brasil Com um aluno aplicado pros meus pais sou dedicado Eles nem sabem que eu ando embriagado Com dinheiro, sem dinheiro, eu sempre ando travado Em qualquer boteco eu bebo fiado Eu sou quietinho só em casa Pra minha família não desconfiar de nada Eu vazo na segunda aula Só sou anjinho na frente dos meus pais Só sou anjinho na frente dos meus pais Sou CDF o ano inteiro Cretino, danado e farreiro Cretino, danado e farreiro CDF o ano inteiro Cretino, danado e farreiro CDF o ano inteiro Cretino, danado e farreiro Cretino, danado e farreiro Aô, tamo junto, Lucas Moura Pedreiro! Pinga de mim, pinga de mim, pinga de mim Nessa casa tem goteira, pinga de mim, pinga de mim, pinga de mim Lá no bairro onde moro tem alguém que eu adoro